Qual o caminho que ela deve tomar? Primeiro, se ampare, porque é muito difícil você pegar filhos e sair do nada, para onde? Então eu acho que quando a mulher está sofrendo violência, ela já tem que começar a se organizar, recorrer à família, pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda, sabe? Existem abrigos onde eles podem colocar a mulher num caso de risco iminente, sabe? Peça para a família ajuda, peça ajuda para amigos, né? Deixe que as pessoas saibam o que está acontecendo na tua vida, porque ele vai isolando, claro, para ninguém ter acesso ao que está acontecendo lá. Então denuncie, bote a boca no mundo, se vê que realmente a coisa é muito grave, muito séria, aí tem que fugir, tem que se organizar, né? Porque o que não pode é ficar lá esperando para morrer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.